Sérgio, me conta aqui, você conhece alguém que já perdeu a casa, já ficou sem ter onde morar? Conheço, uma família lá perto de casa. Tempo de chuva, acontece muito isso, as pessoas ficam desabrigadas ou desalojadas. Qual será a diferença, Sérgio? Vamos aprender? Vamos. Você acha que é o que? Quando a pessoa perde a casa de uma vez. Você acha que ela ficou desabrigada ou desalojada? Desalojada. Vamos ver. Professor, explica pra gente a diferença aí. E aí, professor? Vamos à diferença com dois exemplos. As fortes chuvas deixaram vários desabrigados no Espírito Santo. Ou seja, as casas foram destruídas. Acabou-se aquela casa. Muito bem. Outro exemplo. As fortes chuvas deixaram vários desalojados no Espírito Santo. As casas não foram destruídas, mas as pessoas precisaram sair delas por motivo de segurança. Ok. Então aqui foram pra casa de parente, vizinho e depois voltam pra casa. Muito bem. Então eles estão desalojados. Isso. As casas não foram destruídas. Ok. Desabrigados... As casas foram destruídas. Ficaram sem casas. Muito bem. E aqui, professor, explica pra gente as diferenças. Qual a diferença entre chuvas intermitentes e chuvas ininterruptas? Chuvas intermitentes são chuvas que vão e voltam. Chuvas ininterruptas são chuvas que não param. Não param. Chove o tempo todo. Muito bem, Nara. Ok. Obrigada. Aqui não tem esse problema, não. Temos? Tomara que não chegue tão cedo esse monte de chuva. É, porque... Obrigada, Sérgio. E aí, professor?